Vou jogar Clash Royale pra tirar o estresse, né? E olha aí, amigo, a internet é ruim demais, tu é doido, hein, meu parceiro? Aí, mano, olha o que me quebra aí, cara. Esse Clash Royale tá pay-win demais, meu amigo. O que que tu acha? Deixa aqui nos comentários, meu brother. Tu é doido, ó. Tudo que eu vejo é gastar dinheiro. Aí não dá pra mim, não, meu parceiro. Supercell me ajuda aí, com a gema, alguma coisa, né? Porque aí a gente tem que se quebra, parceiro. Galerinha, eu resolvi criar uma conta aqui no YouTube, mano, do zero. Pra gente criar uma paradinha muito top. Vou fazer uma série do zero a lendária, mano. E se eu perder uma partida, eu fico calvo. Então, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça isso, hein? E vai ser muito mais.